Uma rua do bairro Santa Mônica enfrenta uma situação precária há anos. Além de não ter pavimentação, os buracos têm causado acidentes com veículos e pedestres. Acompanhe. As imagens mostram o momento que um veículo desce desgovernado e bate em um poste. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira na rua Francisco Correia, em Santa Mônica. No momento do acidente, não havia ninguém dentro do carro. O proprietário do veículo diz que a falta de pavimentação da rua acabou contribuindo para que o acidente acontecesse. Peguei, botei ele aqui, descarreguei os blocos. E simplesmente, quando eu acabei de descarregar, freio de mão puxado, a marcha engrenada. Acabei de puxar, o rapaz veio do meu lado, parou o carro, me pediu para me tirar. Só foi encostar no carro, na hora que eu encostei no carro, ele desceu. E olha que esse não foi o único acidente registrado nessa rua. No dia 10 de outubro, um motociclista caiu após passarem um buraco. Eu tenho que dar a volta por um quilômetro e meio para poder chegar ao portão da minha garagem. Porque pela rua mesmo eu não consigo entrar na minha garagem. Pois é, se é difícil para os veículos, para os pedestres, também não é nada fácil passar em meio às condições precárias da rua. Dona Ana conta que já machucou o pé descendo o morro. Tenho que dar a volta lá, lá da pracinha, porque aqui não tem como. Quando é chuva, é lama, né? A gente acaba escorregando. Quando é seco, é desse jeito que você está vendo aqui. Essas pedrinhas, eu já machuquei minhas pernas várias vezes. E ela não foi a única. Cinco vezes já caí aí, subindo com sacola de supermercado, que eu não gosto de andar de carro, gosto de andar a pé mesmo, que isso é bom para a saúde. Moradores afirmam que já fizeram reuniões com representantes públicos, além de um abaixo-assinado com 200 assinaturas. Mas mesmo assim, a melhoria da rua não acontece. Já fizemos vários pedidos à prefeitura, entendeu? E a prefeitura não vê a gente aqui. Nós fizemos uma abaixo-assinado com 200 assinaturas. E protocolamos isso lá na prefeitura, tá? E quando a gente foi ver, já tinha arquivado essas assinaturas, já estava tudo arquivado. Eu e a minha vizinha fomos até lá, desarquivamos coisa, mas até hoje nada. Os moradores lembram que as ruas laterais são pavimentadas, menos a Francisco Correia. Enquanto as melhorias não vêm, resta a comunidade colocar a mão na massa para minimizar os transtornos causados pela buraqueira. A gente até hoje não entende o porquê disso, entendeu? Porque tem várias ruas aqui em cima que morador, às vezes, nem tem praticamente morador e são asfaltadas. E a nossa aqui tem vários moradores, entendeu? E a maioria de moradores aqui são pessoas idosas e a gente não vê uma definição para a rua. Eles falam que estão esfaltando a rua próxima e que terminando lá eles vêm esfaltar aqui, mas só fica enrolando, enrolando e até hoje nada. A empreiteira que esteve aqui, que estava fazendo a rua do outro lado, como tinha muito buraco, eles colocaram essa brita aqui. E piorou, ficou horrível. Um carro para subir aqui não sobe. Eles só descem. Então a situação aqui é triste. Nunca vi um pedaço de rua tão encrencado igual a esse. Pois é, situação complicada mesmo para os moradores, né? A Prefeitura de Guarapari informou que vai enviar uma equipe técnica da Secretaria de Obras até o local para verificar a situação.